O advogado Mauro Menezes assumiu hoje a presidência da Comissão de Ética Pública da Presidência da República para mandato de um ano. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto. A Comissão de Ética Pública é vinculada à Presidência da República, criada por decreto em 1999. A comissão atua como instância de consulta dos presidentes da República. O objetivo dessa comissão é atuar como uma instância de consulta da presidenta da República sobre a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal, podendo inclusive sugerir medidas para aprimorar esse código. O advogado Mauro Menezes, que já era conselheiro da comissão, assume agora a presidência do órgão. O grande desafio é dar conta da quantidade grande de demandas que tem havido à comissão por conta da vigência da Lei 12.813, que é a lei que trata do tema novo do conflito de interesse em nosso país. É uma lei que estabelece, portanto, de que maneira a autoridade no exercício do cargo deve se resguardar da transgressão da ética para beneficiar situações relacionadas à vida privada e depois que deixa o cargo.